Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pesar Dos seus pesadelos comigo, esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir, mais cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado, no CD que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado Seu coração que tá mal assombrado Seu coração que tá mal assombrado Eu tô no silêncio que tá mal assombrado Seu coração que tá mal assombrado Seu coração que eu conheço